MÚSICA 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 Boa noite, Lu. Boa noite, André. Boa noite, alunos. Boa noite, professores. Boa noite, convidados e autoridades presentes. Apresentando o show do Consciência. Esperemos com vocês nesse palco a semana toda. Assistir os musicais. Show de talentos dos nossos alunos. Tranças, teatro e também vínculos. Ter muita, muita convidência para conhecer os nossos convidados. Sim, com certeza, vamos conhecer agora os núcleos presentes. Até amanhã! O Número Peixinha Norte. O Número Peixinha Norte. O Guadama. O Número Peixinha Norte. Para a consciência do 2007, etapa Maricá. A maior mostra de ciência da rede pública de ensino do Paraná. A consciência está começando. Lu, e para iniciarmos, eu estou sabendo que temos algo no conto aqui. Sim, sim. O Educação com Ciência é um projeto de ciência da rede pública de ensino do Paraná. Planejado e construído pelo escuro e pela dedicação de muita gente. As cantarias de saúde e educação, Paraná Esporte, parceiros, núcleos regionais do Paraná. Estão aqui com os preparativos e todos estaremos aí com vocês, juntamente com a nossa coordenadora artística, a Luciana, que está no palco aí. Até já! O Educação com Ciência é um projeto de ciência da rede pública de ensino do Paraná. O Educação com Ciência é um projeto de ciência da rede pública de ensino do Paraná. O Educação com Ciência é um projeto de ciência da rede pública de ensino do Paraná. O Educação com Ciência é um projeto de ciência da rede pública de ensino do Paraná. O Educação com Ciência é um projeto de ciência da rede pública de ensino do Paraná. O que é isso? O que é isso?